A inviolabilidade de domicílio não é um direito absoluto. Em casos de flagrante delito, por exemplo, é possível que policiais entrem em uma residência sem a necessidade de um mandado judicial. O entendimento é do Superior Tribunal de Justiça. A quinta turma do STJ julgou o caso de um grupo de pessoas que foi preso em flagrante com 170 embalagens de cocaína no Rio de Janeiro. A droga foi encontrada na casa de um dos criminosos. Durante o processo, o Tribunal de Justiça do Estado considerou a apreensão ilegal porque os policiais não tinham ordem judicial para entrar na residência. Mas aqui no STJ, os ministros mudaram esse entendimento. O relator do caso, o ministro Jorge Mussi, afirmou que mesmo sem um mandado judicial, a ação dos policiais não foi ilegal porque o caso se trata de um flagrante de tráfico de drogas. De acordo com o ministro, esse crime é de natureza permanente. Isso significa que o flagrante pode ser feito a qualquer momento enquanto os entorpecentes estiverem com os traficantes.